Vai lá Gabriel, vamos lá Gabriel, vamos lá para a gente fazer a análise do vídeo, para fechar com chave de ouro, compartilhe pessoal, compartilhe esse vídeo que agora é... Só antes de ele soltar, mas é o nome dele? Gabriel, Gabriel, antes de você soltar eu quero explicar o seguinte para você, você que vai assistir agora o vídeo que não assistiu ou já assistiu dezenas de vezes, analise primeiro, faça uma análise, para você poder fazer um juízo, para não ter que estar chutando que nem os imbecis fizeram, ficando sacaneando com o seu amigo Wanderlei Andrade, mas não sacaneia comigo não, então o Gabriel vai soltar as imagens, você vai ver e vai dar a sua opinião e eu vou contar a versão, tá bom? Então senhoras e senhores, com vocês, a polêmica do dia, caraca! Atenção portais, compartilhem, compartilhem, vamos lá, solta o play! Bom, não tem um áudio, né, mas é isso, rapaz, rapaz, é uma onda aí, né? É, porque olha aqui, porque eu não... Até aqui, dá para ter uma remada na sequência, né? Ah, porque é o seguinte... Rapaz, é muita onda isso aí, foi em Oriximina... Pegou, ó... Tá ouvindo aí? Tá ouvindo, vai lá! Não, tá ouvindo o áudio meu aí? Tá, 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 vamos lá, tá, vamos lá! Puxa a imagem de novo mesmo aí, por favor! Tá passando, tá passando, tá no looping! Você sabe, você sabe que é o seguinte, toda essa confusão danada aí, os caras tão, olha, é que não é o segurança! Esse rapaz já tinha passado, ó, 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 ele pega... Toma uma bifa... Primeiro ele empurra Ele empurra Empurrou Empurrou o cara que tá comigo Empurrou o cara que tava comigo Em seguida ele empurra na minha costa Aqui perto da minha bunda, mas não pegou Aí dá a impressão que ele pega na minha bunda Eu dou uns corão nele lá Rapaz Mas aí Aí tu tá no meio da galera, qual é o papo assim? O papo foi o seguinte Na prática ele não pegou em nada, né? Não, pegou na minha costa só aqui Se ele pega na minha bunda Ele tava sem dente agora Pô, tá doido, mamãe que pegava na minha bunda Aí é o seguinte, vamos lá O que acontece foi o seguinte Eu sou um cara que eu amo as pessoas Eu gosto de estar perto do povão Eu tava na casa, isso aí se chama Isso aí é ore chiminá, no sábado Muita gente, graças a Deus Aí eu pego Na frente tem o Na frente tem a Na frente tem a Não sei o que, VIP Como é que é o nome? Área VIP Área VIP Aí todo mundo lá Comprando Compraram toda a área VIP Caríssimo lá Segundo o rapaz Já se eu não me engano Era 80 reais ou 100 reais Por pessoa, não sei Também não Vem um caso pra mim Eu pego Eu me incomodo Quando as pessoas com o povão Não tá perto de mim Então estavam mais ou menos Uns 4 metros longe de mim Cercado E eu fui procurando Uns 25 minutos, 30 minutos de show Procurando o meio De poder abrir aquela porta Porque depois foi aberto Eu pedi pra abrir A rapaziada invadindo lá Mas eu não queria pedir logo no início Porque, cara Os caras foram lá Pagaram a área VIP Aí eu vou estragar? Ele quer ficar isolado, né? Tu concorda? Então, eu já fiz essa merda uma vez Porra, depois eu fui me colocar No lugar dos caras Os caras chegaram comigo Porra, eu sei que você é povão, mano Mas, porra Aí Levaram até a nossa gelada Porra, tu é foda, cara Caralho Mas aí tem um outro detalhe, né? Pois é Aí deixa eu explicar O detalhe é que Quando eu saí Sentei em cima do negócio Do porra dos ferros que tem lá Cara, me levantaram Uma mulher me levantou Sentei Quando eu fui O segurança me pegando por aqui Me empurrando aqui Meu irmão Deixa eu ficar na frente Aí Umas mulheres que estavam na frente Me puxaram Quando elas me puxaram Aí foi quando aconteceu isso aqui, ó Cadê? Aqui, ó Mostra aí, Gabriel Tá mostrando Olha aí Arranhou Primeira mão Isso aqui Eu não vi É, Guacara? Eu não vi Isso aqui começou a sangrar Tava sangrando A minha mão Nem vi Corpo quente O cara Veio um cidadão Se colocou aqui Eu peguei Coloquei minhas pernas Sobre as costas dele E saí Quando aquela multidão Vem Dá pressão No pessoal Que tá naquele tamborzinho lá Bebendo Aquele cara Que me empurrou Tava bêbado Tava bem Bem alto Não tava bêbado Tava bem alto A esposa dele Mas acho que Os dois colegas dele Aí quando ele pegou Empurraram ele A avalanche de pessoas Empurrou A coisa não mostra isso aí Tanto que ele vai Ele empurra Rapaziada Ele ficou um pouco isolado Se você observar Coloca de novo aí, Gabriel Ele ficou um pouco isolado Aí o que acontece Ele se isolou Ó, quer ver? Tá de novo aí Ó Tá lá Tá lá O carequinho lá O careca não O cabelo bacana Ó, toma Ó O seguinte Ele tava um pouco isolado Porque ele tinha empurrado Já aqui Ah, entendi Entendeu? Aí empurrou Ó Ele pega aqui em cima Aí eu dou ele logo Vai empurrar o cacete Aí tá, né? Foi isso que aconteceu Aí eu pego o vô Empurraram ele Ele foi e me empurrou Ele me empurrou Eu só empurrei a cabecinha dele assim, né? Não foi violento De jeito nenhum Não sou violento, pô Mas se ele tivesse pegado a minha bunda Eu tava foda Agora, parceiro, é o seguinte Chega Como diz o caboclo Vem a câmera pra cá Joga nele aí Joga aqui Aí Aí você vai fazer análise Vai falar aqui nos comentários É Você no meu lugar Você faria o quê? Na hora Na boa Eu acho que eu Eu vou falar por mim Eu vou falar por mim Eu Peço aqui desculpas Se eu de fato Eu fui o cara Que ele me empurrou No calor daquela Daquele momento lá Se eu empurrei A cabeça dele Tá? Eu não deveria ter feito isso Eu peço desculpas Tá entendendo? Ah, o Vanderlei foi violento O cara Até agora ninguém falou isso Mas eu acho que se eu Eu Na condição de um ser humano Eu Não deveria Revidar E eu peço desculpas Aqui em público Aqui no podcast De vocês Mas ele foi Agressivo Né? Eu sou um cara Muito popular Eu acho que ele não deveria Ter feito isso Eu acho Né? Mas você que tá assistindo aí Não Ninguém pegou Na minha bunda Ninguém E que dirá uma dedada Né? Ei, dedada Meu irmão Olha só a manchete Nos blogs aí Sabe? Pô O O Vlad O Vlad Vem cá Vem Aproxima aqui Por favor Meu irmão Ei Vlad Porra Meu parceiro Que isso Cara Você escreveu aquele negócio No seu No seu No seu Lá no negócio do Facebook Me mandaram Aquele negócio E eu inacreditava Como você conseguiu Escrever aquelas baboseiras Meu parceiro Sabe? Do seu amigo Sem nenhum Respaldo Por que você não me ligou Pra perguntar Ou você Não Vou tirar onda Com o Vadelê Andrade mesmo Sabe? O negócio altamente Grosseiro que você fez Tá? Eu acho que Não faz parte Do seu Do Sabe? Da tua índole Não Acho que você foi inspirado Por algum demônio Sei lá Tá entendendo? Então cara Porra Sinceramente Eu Entende? Tenho uma admiração Por você Mas Cara Você falar um negócio desse Colocar em público Denegrindo a imagem Dizendo que eu fui Pro hospital Tá entendendo? Com a porra do Com o negócio Da bunda rasgada Que isso cara? Você faz negócio desse? Você não se faz isso Com ninguém Você quer denegrir a imagem Do seu colega Do seu conterrâneo Tá entendendo? Acho que no seu papel Meu parceiro Você deveria É perguntar pra mim Já que você tem Uma audiência No seu Na sua No seu No seu No seu Facebook Se você defendesse Seu colega Que Mandaria Com o seu Contoria E você Como tem uma lábia Bonita Você iria contar No seu blog Aconteceu isso Com o nosso Conterrâneo Mas eu falei com ele Foi isso 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 Mas não Você não falou nada Foi Que sabe Destilando veneno Aí Sabe Você foi De um Augusto terrível Irmão De um Augusto terrível Tá Coloca isso na sua Consciência Eu acho que ninguém Sabe Você sabe Que Se fosse Com você Falasse esse negócio Ia meter o pau Mesmo Eu não faço parte Desse Desse time Entende Irmão Só coloca Na sua consciência Que A gente Não sobrevive Da desgraça Dos outros Isso não foi Uma desgraça Para mim Isso faz parte Da minha vida Eu sou um cara Querido Amado Por onde quer Que eu passe Aí eu posso Sair na rua Que as pessoas Me clamam Porque sabe Por quê Porque eu tenho Um trabalho Prestado Ao Brasil Ao meu Pará Pará se orgulha Do seu irmão Vandero Leandrade Por isso Esse cara Simples Tá entendendo Simples Que leva só amor Carinho E atenção As pessoas Um beijo No seu coração E a todos os blogueiros Que fizeram Essas cagadas Todas aí Tá entendendo Você toma consciência Pô Quero like Quero pedir like Pô Aí usar a minha imagem Cara Eu na verdade Assim Tá puto Não Não tô Obrigado Por você Me colocar Na mídia Ou nos threading Sei lá o que Eu fui a notícia Hoje Pronto Tá respondido A minha música Inclusive Vou até colocar A minha nova música Foi feita no Rio de Janeiro O meu nome Foi feito o clipe Lá onde o Michael Jackson Fez Lá na morra Da Dona Marta Que vai estourar mesmo Olha Isso me lembrou Duas situações Que São assim Icônicas Desse Desse tipo de comportamento Do público Teve um show Que Que era dos Rolling Stones A Mick Jagger Tava cantando Rapaz Subiu um cara No palco E ele ia agarrar O Mick Jagger Aí o Kate O Kate Richard Percebeu Rapaz Ele pegou a guitarra Levantou E ameaçou Dá uma ripada No cara Aí o cara Voltou o pianinho Lá pro meio Do público E a outra Foi com a Pete O cara subiu E ia agarrar A Pete também Ela fez assim Vem Se armou Armou pra ele Não, não, não Tudo bem Já veio um outro Atracou ele aqui Tirou ele do circuito Entendeu Mas é o negócio Acontece com uma certa Frequência Vou te contar uma história Teve uma moça também Que já te agarrou Numa senhora Não foi? Teve um vídeo aí Um tempo atrás Aconteceu isso Foi? Não show? Aqui foi Te agarrou Foi? 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 Na verdade Eu caí Ela fez uma cama De gato Eu caí Cama de gato Foi porque é o seguinte O pessoal Era oito horas do show Tinha as famílias Me esperando Desde as cinco da tarde O cara ligou pra mim Mandela e vem Oito horas Que tem muita gente aqui E tem um Eu tô com pena Do senhor Que tá com dois filhos Segurando no ombro Esperando Pô cara Eu peguei E fui embora Chegou lá Que eu fui Eu entrei no show Lá com a primeira música Conquista Vem meu amor Não me deixe assim Vem no palco Que alvoroço todo E eu fui me abaixar Pra tirar a foto Que ele tava aqui Com as duas crianças Peguei as duas crianças aqui Fui me abaixar Tinha subido uma senhora Com dente de ouro Assim Toda magrelazinha Bem magrinha ela Aí quando eu levantei Quando eu levantei Fiquei a foto Muito obrigado Oi, muito obrigado Vanderlei Tirei a foto Me levantei Quando eu levantei Ela veio por trás Ela deu uma cama de gato Eu caí Era a quarta queda Naquele mês Que eu tinha acontecido Inclusive até O Ratinho tirou onda comigo Sabe Numa que eu caí Lá em Meu nome Lá em Itucuruí Quase quebrou minha perna Tá Então Foi a quarta queda Que eu peguei Só nesse mês Sem contar Com um drone Sem contar com um drone Que ia pegar na minha testa É o bicho Mas tem um show Acontece de tudo Cara É Tem que assistir um show Com joelheira Com joelheira Agora quem não assistiu Que é difícil Alguém não assistiu O show do Vanderlei André Agora vai assistir Porque pô Pode acontecer qualquer coisa Além dos grandes sucessos Porque quando eu subo no palco Cara Eu me dou as pessoas Você entrega né Eu me entrego A pouco eu falei Isso aqui O cara foi me pedir desculpa Depois Pô mandei desculpa aí Falei Não mas tá tudo certo Eu não sabia que ia dar essa repercussão toda Mas quando eu vi Domingo Eu fiz show lá em Como é? Em Óbidos Agora segunda-feira Eu vi em Santarém Santarém Vim pra Belém Cheguei Quando deu À noite Mandaram um vídeo Quando eu vi esse vídeo Eu digo pronto Isso aqui Meu irmão Aí não deu outro A partir de terça-feira Começou a viralizar Porto Velho Eu saltei do ônibus O Arnold tava lá Sim Doutor Arnold Tava lá Saltei do ônibus Aquele cordão de segurança ali Muita gente Era no balneário À tarde Deveria ter mais ou menos Sei lá Umas cem pessoas No cordão de segurança Querendo me abraçar Eu sou um cara popular Veio 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 O Segurança Rapaz eu vi uma mulher Com uma barrigão assim Eu olhei pro segurança Falei Mano Por favor Senão vai 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 Machucar a criancinha Aí na barriga da mulher Chama ela aqui por favor Tira ela daí Aí os caras foram Tirar a mulher A mulher A senhora veio Me deu um abraço Assim Abraçou Me abraçou pelo pescoço E disse assim Ah por favor Vanderlei É o meu marido Que tava lá comigo Tá comigo aí Ele é mais teu fã Do que eu Falei então Sobe também né Sobe o marido Aí o marido tava lá Apressado Quando tiraram o marido Esse marido dela Veio me abraçou Eu Ela E veio Me deu Uma dentada Bem aqui Na minha Ego Caramba Foi Ego Na minha Jagular Na minha Jagular Eu dei um grito Cara Ego Caramba Eu dei um grito Tão grande Foi E nesse mesmo dia Aí o cara Pegaram ele lá Sabe Segurança muito Trocolento Aí eu falei Não faz isso não Eu fiquei com medo De ter cortado A minha Jagular aqui Foi Mordeu 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 Ficou Ficou forte E nesse mesmo dia Aconteceu de Naquela loucura toda Eu corre pra cá Joga o microfone Pra cá Vem pra cá Que eu sou o cara Que eu procuro Passar energia Pra rapaziada né Aí meu irmão Vem pra cá Quando eu tô na música Quando eu entro na música No mas credo Mas credo Quando eu vi Vinha uma perna Pouro do palco Rapaz Não bicho Que isso Foi Uma perna no palco Digo meu pai do céu Ai meu Deus Aí lá vem o Arnold Pegou Ih moleque É uma perna O cara O cara pegou Moleque Quando eu digo Não era daquelas Do Sírio De cena Não O cara tirou A prótese dele É porque essa perna A prótese dele Jogou pro palco Ele tava te entregando A coisa mais preciosa dele Era a perna E agora Meu irmão Bom se ele joga Ele vai ter que De alguma maneira Eu fiquei preocupado Com a perna Aí eu peguei É de alguém isso aí Não devolvo mais Também Cantando aqui Cantando aqui Sim moleque Daí de minha perna Aí peguei Aí eu peguei Eu falei Pô bicho Aí eu parei Deu o intervalo Naquele bloco Parou Eu digo Rapaziada Agradecer a Deus Rapaziada É o seguinte Vamos fazer o seguinte Alguém tá sem uma perna Aí Por que me jogaram aqui Por favor De quem é essa perna Lá vem o cidadão Eu O cidadão lá Vem com o cara Deu a porta dele Deu a perna dele Aí ele colocou É muito rápido Ele colocou Ele ficou assim Obrigado Autografa pra mim Ai meu Deus Foi Uma vez Aconteceu Eu não vou falar O nome da cidade aqui Foi no outro estado Vieram três meninas Três moças Três ou quatro Eu não lembro Aí é o seguinte Tá começou né Aí veio o cara O palco era baixo né Veio o cara E disse assim Olha Aquelas meninas ali Tem uma coreografia Quando tu cantar Traficante do amor Elas vão vir pra perto do palco Falei Não beleza Bonitinha a minha alta nela As meninas Uns 30 anos Cada um sei lá Tá bom Aí quando chegou na aula Do traficante Digo Rapaz Acho que tem um negócio De uma coreografia Aqui das meninas De umas moças Da cidade Da bela becha E você Ela veio pra perto E começaram né Tá bonita As moças Tá Mas o palco aqui É dessa altura mesmo E ela daqui né E eu lá Pá 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 Sou Sou Pelo amor de Deus Essa nova Caralho Não sou menta Já tá quebrada né Não tem problema Quando falou Não sou traficante Elas colocaram as pernas Assim Com licença Acho que elas colocaram a perna aqui Adivinha porque elas estavam Sou 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 Lua É É Mas é muita sacanagem Olha Só quem foi vítima disso Também foi o Itamar Pô Acho que é um negócio Foi traído né Pelo É Mas Não tem o que fazer Meu irmão E eu 15 minutos de forma Eu fiquei todo sem jeito Fiquei todo sem jeito Eu sou sacana Mas O cara é respeitador Eu só fiz virar de costas Traficante É doido né Não Aconteceu muita coisa comigo Eu tô Legenda Adriana Zanotto